Cara, no início do meu casamento, a minha esposa, a Val, tinha uma reclamação pra fazer de mim Sobre o sabonete Sou extremamente peludo e meus pelos ficavam no sabonete Quando eu ia tomar banho, ela falava Douglas, tem pelo no sabonete? E aí um dia eu falei, não, eu vou resolver isso Tava no banho e eu peguei ele, limpei, olhei assim, perfeito, sem nada Deixei lá, falei, haha, agora sim E naquela noite ela falou, Douglas, poxa, seus pelos estavam no sabonete Eu falei, não, não é possível É aí que eu acordei, cara, eu tomo banho sem óculos E eu tenho muita miopia e eu olho pro sabonete e ele tá perfeito, cara Mas tá cheio de falha lá Por que eu tô te contando isso? Porque eu e você somos cegos, somos miúpes em relação a nós mesmos Tem um monte de pelo, tem um monte de falha no seu caráter que você nem enxerga É por isso que você precisa do outro É por isso que você precisa de alguém falando na sua vida É por isso que você precisa de uma igreja de discipulado, cara Então deixa Jesus falar com você através do outro É por isso que você precisa de uma igreja de discipulado